Eu hoje estive pensando No que eu posso fazer Para você perceber O amor que eu tenho em você Eu já gostei muitas vezes Até brinquei com o amor Eu já não quero mais nada Eu vivo só para amar você No meu castelo de sonhos Você é a rainha Em meu céu sem estrelas Você vive a bailar Eu te amo, meu bem, mais que a minha vida Já não posso viver Sem o teu olhar Eu sempre busquei meus sonhos Aquele seu lindo olhar Para a saudade em meu peito Poder então se afastar Mas quando acorda a tristeza Volta comigo, amora Vivendo sem seus carinhos A minha vida estoura Meu bem No meu castelo de sonhos Você é a rainha Em meu céu sem estrelas Você vive a bailar Eu te amo, meu bem, mais que a minha vida Já não posso viver Sem o teu olhar Na minha estrada sem flores Na solidão dos meus dias A vida sem alegria Parece até terminar O dia passa e a noite Chega pra mim a chorar Eu sem você não resisto Eu vou gritando a cantar Meu bem No meu castelo de sonhos Você é a rainha Em meu céu sem estrelas Você fica a bailar Eu te amo, meu bem, mais que a minha vida